Vou falar sobre uma promessa que saiu cedo das categorias de base do Goiás e nesse atual momento vem jogando muita bola lá no Red Bull Bragantino, que é o Gustavinho. Não sei se você conhece ele, geralmente ele atua como um meia-esquerda, meia-direita também fazendo uma função mais central, inclusive participou do jogo contra o Goiás nesse último final de semana entrou no segundo tempo, atuou por 33 minutos e fez uma boa partida ali pelo lado esquerdo trazendo a bola para dentro, boas finalizações, cruzamentos para dentro da grande área é uma das maiores promessas do Red Bull Bragantino, ele que saiu do Goiás ainda na temporada de 2021 começou ali no time Sub-17, onde até teve uma boa aparição naquele ano de 2020 lembro de alguns gols dele, uma partida contra o Vitória também no Estádio da Serrinha naquele momento ele disputou o Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo Goiás foram nove partidas com dois gols marcados, titular absoluto daquela equipe chegou no Red Bull Bragantino na temporada seguinte, em 2021, no elenco Sub-17 também em 2022 participou do Sub-20 e agora estreando no profissional consultei lá o Eduardo Pinheiro, que é o diretor das categorias de base do Goiás muito obrigado ao Eduardo, ele garantiu o seguinte que quando o Gustavinho saiu do Verdão naquele momento o Eduardo ainda não era o diretor das categorias de base esmeraldina para lembrar que ele chegou no Goiás em 2022 e o Gustavinho deixou na temporada anterior entretanto ele garantiu que o Goiás manteve um percentual de 30% de uma eventual venda futura do jogador que sem sombra de dúvidas, se continuar com esse bom futebol na atual temporada vai acontecer muito em breve, já que ele tem apenas 19 anos marcou três gols, além de uma assistência logo no seu primeiro ano como profissional agora em 2023, em 25 participações pelo elenco principal do Red Bull Bragantino então o jogador caso seja negociado, o Goiás tendo aí 30% de uma eventual venda futura o Eduardo garantiu também que possivelmente o jogador deixou o Goiás por conta de algum desentendimento ou dos seus empresários ou da diretoria que estava comandando naquela época e acabou que o Goiás não colocou nenhuma grana no bolso, apenas manteve esse percentual de 30% dentro dos cenários possíveis, é óbvio que não é o ideal, poderia estar hoje dentro do Goiás inclusive esse próprio Gustavinho hoje, sem sombra de dúvidas, seria o titular na meia-direita seja até mesmo no meio de campo, no maior do centro-oeste e principalmente na parte de venda porque possivelmente o Red Bull Bragantino, se for negociar o jogador por digamos 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, é muito mais fácil você pegar toda essa bolada e passar 10, 15%, 30% para ali, do que se você vendesse, por exemplo, o Goiás ficará apenas com 30% e os outros 70 restantes, ou algo semelhante a isso com o Red Bull Bragantino, então o cenário ideal é você formar o jogador ele estrear no profissional e aí sim você conseguir uma boa negociação mas como ele saiu, digamos, brigado do Goiás, não o próprio jogador, mas os seus agentes o desentendimento para a sua renovação de contrato dentro desse cenário até que está de uma quantia interessante, razoável, esse 30% de uma eventual venda futura acho que possivelmente vai acontecer já nos próximos anos por conta desse bom rendimento do jogador, 19 anos de idade nessa primeira temporada das suas 25 participações, 8 delas como titular teve ali umas boas possibilidades no Campeonato Paulista, também jogou bem na Copa Sul-Americana e agora entrando com um bom rendimento também no Campeonato Brasileiro geralmente na segunda etapa jogador que tem um contrato longo no Red Bull Bragantino até dezembro de 2027 então essa atualização, inclusive eu estava vendo o jogo do Goiás e até anotei aqui, falei por que esse Gustavinho não continua no Verdão agora consultando também o Eduardo Piero ao menos mantendo esse percentual de venda futura do jogador que tem bastante potencial a gente sabe também como negocia muito bem os seus jogadores o Red Bull Bragantino, uma das principais vitrines atualmente no futebol